Dance se souber 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 A questão é O dois dava, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro, foi 40 caros Tá gostado, perfumaço e pretinho Atraído, sempre bem estraggiado Já não queria, agora a vida que nós leva Se vai vir para a mão, se vai vir para a mão O que tá, se vai vir para a mão O fundo de superação, se vai vir para a mão Se vai vir para a mão, se vai vir para a mão Se vai vir para a mão, se vai vir para a mão Eu fiz aquilo, eu fiz aquilo 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 Eu fiz aquilo O presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui? Pede no ouvido que você quer Se quiser dividir, um mais viver, nós troca um papo Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme Fala sobre problemas, sai demais, me agarrar Pai RD, manda pra ela Gente que cavale, mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu Pessoal pra esse Pessoal pra esse Igual eu tô com o que tu Gente que cavale, mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu tô com o que tu Mas pode que cavale, mulher Pelo meu safado, há muita calma, tá Sai, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descober, é briga Já sabia, não sou só tia E no pessoal, até sou pra você Pelo meu safado, há muita calma, tá Sai, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descober, é briga Já sabia, não sou só tia Seja bem gostoso Mas, eu sou boa nisso E você tá ligado Só com a minha risada Fica empolgado Vive me ligando Me pedindo mais Se eu me achareco E te satisfaz Soca na minha risada Soca na minha risada Bota com pressão Se machucar, vou não parar não Tô ficando louco Cheio de tensão Soca na minha risada Soca na minha risada Quando pede o cheiro Eu tô no seu ouvido Se machucar, ela me manda na luz Vi nossa descansa Bota aí na bolsa dela Cabelo da sujeira Ela de vela, vai na favela Dona da própria matéria É doutora fiela Criminal, o crime não é Ela Drague lá ali Fogo de jague Ei Se eu sou bem mais que um brinquinho É, voltei Se você pede o beijo Eu tô com carinho Emote, 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 emote Emote, emote, emote Mostra um neném Pra pegar da bruta Que dá suco na costella Calma, saca, saca, saca Tem pegação Toma, 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 toma Botadão Soca, 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 soca Tadão Ai droga Toma, 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 toma Botadão Toma, 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 toma Botadão Toma, 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 toma Botadão Tadão Tadão Geme meu fube Enquanto eu toco no pãe Eu puxo o teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Dá para nada, sei que tu gosta Gêmea em meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fuflo eu, mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Pensa num novinho tão bonito de se ver Que que é gostoso ele provoca o meu lugar Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base É o que eu contigo, é o que eu contigo Se vai vir, sabe que vai ser o que eu amo Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vai bem, me manda pra ela Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Agora o maior seio de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top chefes, um plantio esquerdo e vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande, tipo a chieira Eu nem percebi, ela jogando a branceta Tô fumando cash, eu não quero três Se serve, se for, se for, se tire de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente, esquila na pista, parece uma miss Você só enxerga um pau na frente do nariz W-W-W-L, manda pra ela Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Abro, abro, ele é mal E antes que você perguntou Sim, isso é um refeço de Jojo Eu dou tudo para te matar Vai de quando vem de costo É para ver a pele que ela gosta Vai safada vai incôs Oh Pera, Pera, Pera E ela gosta, vai safada vai incôs Oh Pera, Pera E ela gosta não é sacando essa Vai, 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 que cê manda pra ela E a tropa do 2-4-4 Essa gostosa empina não é bom Quando ela tá em cima da minha garu Me pede empina, ela tampa na placa Porque eu tô no toque dessa menina Ela quer os dinner, ela gosta de aventura Ela quer os dinner, difícil pegar na fuga Fale errado no topo, como explica? Virei a vó da inveja, ódio da mente Tô longe de berreco e de buchiche Faço o meu veto, mas chego pra cima De 160 eu já tinha o toque Agora de transar, fico mais toque É de abrigador Que nós é os cara que não vale nada E fala que não volta atrás e brota na minha cama Fala pra dizer, tocar robô e meter mais No toque na madruga localiza Esse é o DJ 2R E o bravo da putaria Situations, bring you back to me Oh, love has never been gone I guess you're both at all No matter what you say that I'm dying to Forget I've got the point for you Pra tocar, te botando Pra te catucar devagar Vou te botando, pra te catucar, tucar, tucar Vou te botando, pra te catucar, devagar Te botando, pra te catucar, tucar, tucar BK de nota pra na bunda, pra te dar nota pra na cara Seu fetiche é fazer surubo, sua malvada BK de nota pra na bunda, pra te dar nota pra na cara Seu fetiche é fazer surubo, sua malvada BK de nota pra na bunda, pra te dar nota pra na cara Balança, balança, balança o pitinho Balança, balança, balança o pitinho Balança, balança, balança o pitinho Balança o pitinho, balança o pitinho Falta aquela batida com a barbó Já diga tudo, ele quer o que botar Na chapa, olha só um pouquinho Só fica de quatro, volta, mora menos Tá nascer cansado, machuca Balança, balança o pitinho Balança, balança o pitinho Balança, balança o pitinho Me taca peruca, seu filho é da puta Machuca, machuca, machuca